Depois da série São Paulo Assombrada, onde nós do Lenda Urbana percorremos cinco lugares assombrados aqui na capital, olha quem a gente trouxe para fotografar outros lugares que também são assombrados aqui em São Paulo. O palhaço do filme Poltergeist que vai reestrear aqui no Brasil. A primeira versão de Poltergeist foi lançada originalmente em 1982 e muitos mistérios envolvem a produção desse filme, como principalmente a morte da atriz que fez a Carol Wayne, a loirinha que coloca as mãos na televisão, e esse palhaço era o palhaço que ficava no quarto dela. Lá não é o único lugar que tem essas histórias de fantasma também. Aqui no museu também tem muitos relatos de aparições. E ele está fechado, hein? A atriz Dominique Ellen, que interpretou a filha mais velha na família do primeiro filme, do Poltergeist, ela foi morta pelo namorado. Ele era o chefe de cozinha de um famoso restaurante em Hollywood. Ele tinha muito ciúme, ele não gostava do sucesso que ela estava fazendo com o filme. Ele a estrangulou e dizem que ele colocou, para ninguém escutar os gritos dela, a trilha do filme Poltergeist para tocar enquanto ele a matava. Nós estamos em frente ao castelinho da Rua Apa, onde também houve um crime aqui, e a gente trouxe o palhaço para tirar foto em frente a esse local. E agora o Lander Urbano está aqui na Avenida Paulista, em uma das casas mais antigas da cidade de São Paulo, e trouxemos justamente quem? É o palhaço, que está aqui com a gente. E foi justamente numa casa antiga na cidade de Toronto, no Canadá, que foi rodado esse novo filme Poltergeist, O Fenômeno, que estreia agora em maio. É, e a gente termina o nosso tour por aqui com o palhaço original do filme, e você se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí, e vai ter o quê? Vai ter ingresso, pôsteres exclusivos para quem segue o Lander Urbano, então fica ligado que vocês vão ganhar. Essa é uma parceria do Lander Urbano com a Fox do Brasil, que vai divulgar Poltergeist, O Fenômeno nos cinemas em 3D. Tchau! Tchau!